A CUPERFRUTAS Em 1998, a quando da fundação da CUPERFRUTAS, 200 sócios produziam cerca de 1000 toneladas e agora, com metade dos associados, a produção aumentou 12 vezes. O milagre da multiplicação deve-se ao trabalho dos agricultores nos seus terrenos e à aposta de direção em novos mercados internacionais. A direção é produzir cada vez melhor, estar cada vez em mercados mais profissionais e é seguro que os agricultores tenham uma melhor rentabilidade do seu trabalho. Neste momento, temos a perfeita de um espaço esgotado. Tem cerca de 12 mil toneladas de produção. Quando começámos com 200 sócios, tínhamos apenas 1000 toneladas. Hoje, com 100 sócios, temos 12 mil toneladas. Até gostávamos de ter mais sócios, de apoiar mais agricultura na região. Temos muita gente interessada em Ipacperfrutas, mas já não temos a capacidade. Os sócios que vão ficando, vão aumentando. Como tem o seu escoamento, podemos dizer, praticamente garantido, alguém que trate de escoar o seu produto, vão aumentando, aproveitando melhor a área que têm, comprando ou arrendando mais um bocadinho e também foram melhorando por hectare, retravar por hectare, os hectares hoje produzem mais que produziam quando nós começámos. O apoio técnico veio dar essa ajuda aos produtores. Para responder às solicitações do mercado, a cooperativa sediada em Anjo Barrota, continua a investir em novas técnicas de conservação de fruta e na modernização da central. Nós temos inovado, tanto a nível do campo, através de criar produtos que dêem garantias de qualidade, assim como qualidade e garantia alimentar. Da central, temos inovado a vários níveis, a níveis de conservação, a nível de processamento, a nível de logística, temos caminhado no sentido de inovar por todas essas frentes. Desde que começámos, em 98, não parámos de fazer investimentos, tivemos de melhorar todo o sistema de frio, a sala de máquinas, e tínhamos vindo a remodelar as câmaras, transformá-las todas em atmosfera controlada. Já temos cerca de dois terços reconvertidos para a atmosfera controlada, agora para a atmosfera dinâmica, que é um outro processo de conservar a fruta, recorrendo a menos produtos químicos, e falta-nos um terço, que este ano iremos avançar com a parte dessas obras, em princípio, e para o ano já temos o projeto metido e para o ano será a conclusão das mesmas. O Puré de Fruta, nova linha de produtos comercializada pela Operfrutas, na categoria de frutas e preparados de fruta, está à conquista do mercado, desde junho do passado ano. Temos o projeto dos Purés, que é um projeto inovador, como sabem, está a começar agora de novo, esperamos que o mercado reaja bem, e se calhar será por aí, ter um produto transformado, com mais produto em parteleira, e criar aqui uma unidade maior de fábrica, e será esse o próximo objetivo. O Puré é um produto que lançámos recentemente, e, neste momento, tem vindo a suscitar alguma curiosidade de alguns clientes. Portanto, foi um produto que ganhou o Prémio de Inovação Intermarchi, é um produto recente, que está a entrar agora no mercado, e penso que tudo aponta que vai ter um crescente significativo nos próximos tempos. A Cooper Frutas exporta 70% a 80% da sua produção de pêra rocha, para diversos países, e a comercialização da maçã de Alcobaça para um mercado externo representa cerca de 25% da produção. Tal e qual como os produtores tiveram necessidade de concentrar a pescoça ou o produto, as próprias centrais fruteiras também começam a ter a necessidade de se concentrar, porque apesar de ser uma central muito grande, e as pessoas, como disse, vêm aqui às vezes muito grande, mas somos pequenos, somos muito pequenos no mercado, e no mercado global, então somos pequeníssimos. E daí apareceram as novas marcas, a pêra rocha do Oeste, para o consumidor conhecer melhor a nossa pêra, porque a maior parte dos consumidores nem imaginam que a pêra rocha quer portuguesa, ou que só Portugal quer pêra rocha, não faz ideia. A maçã da Alcobaça, também para destacar a nossa maçã e a qualidade que ela tem, que foi a Alcobaça que começou a fruticultura em Portugal. E temos a nossa marca própria também, para clientes que preferem que a nossa marca, temos que ter todo o tipo de marcas para o cliente. A Cuperfruta está inserida numa região que tem dois produtos de excelência, que é a pêra rocha do Oeste e a maçã da Alcobaça. Esses produtos, trabalhamos 70% a 80% para o mercado externo, ou seja, cerca de 20% trabalhamos com o mercado nacional, com cadeias de supermercados e hipermercados. Por forma a divulgar os nossos produtos, participamos em vários certames internacionais. A nível nacional, temos um contacto normal com os clientes, que já é um trabalho que vem de há longos anos atrás.